Repórter Nayane Carvalho está aqui ao vivo com a gente para atualizar os destaques do cenário político aqui na Capital Federal. Essa semana foi bem movimentada lá no Congresso, né Nayane? A gente teve ali os convidados nas CPIs e também a abertura de novas comissões, não é isso? Boa noite. Oi Raíssa, boa noite para você e a todos. Olha só, após uma semana super movimentada no Congresso Nacional que recebeu a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a atuação do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, sem terra ouviu o ex-presidente do INCRA, Francisco Graziano, que defendeu a suspensão do programa de reforma agrária até que se regularize a situação dos assentamentos atuais. A comissão recebeu também o professor da Universidade de Brasília e pesquisador José Geraldo de Souza Júnior, que falou sobre a situação agrária no Brasil. E a CPI, que já realizou ali a primeira diligência no ponto alto do Paranapanema, em São Paulo, já tem aprovação para ir até o estado de Alagoas, em assentamentos situados em área rural de Atalaia, que deve ser informada para os parlamentares da comissão com até 72 horas de antecedência. Já no Senado, o presidente Rodrigo Pacheco defendeu aí um debate com o Supremo Tribunal Federal, a Advocacia Geral da União e os estados e representantes de ruralistas e povos originários, para falar de um novo marco temporal das terras indígenas, que foi aprovado na Câmara. O projeto será analisado pelos senadores nas comissões de Agricultura e Reforma Agrária e de Constituição e Justiça antes de ir para o plenário. Já a CPMI do 8 de janeiro começará, Raíssa, na próxima semana, às primeiras oitivas, aí na terça-feira, às 9 da manhã, com depoimento do ex-diretor-geral da Polícia Federal, Silvinei Vazquez. O ex-policial será inquirido como testemunha, a partir de requerimento apresentado pela relatora do colegiado, senadora Elisiane Gama. Ela quer ouvir ali explicações acerca das bleeds ocorridas em rodovias federais em 30 de outubro de 2022, no dia do segundo turno das eleições majoritárias, principalmente na região Nordeste, que concentra a maior parte dos eleitores do então candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, também no Senado foi instalada a CPI das ONGs. O colegiado deve investigar a atuação de organizações não governamentais na Amazônia. O foco principal é investigar os financiamentos das ONGs, incluindo recursos públicos, como o Fundo da Amazônia e as verbas recebidas do exterior. Os congressistas da CPI, formada por 11 titulares e 7 suplentes, elegeu o senador Plínio Valério como presidente. Já a relatoria ficou com Márcio Bittar, do União Brasil. Em reunião na terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos deve apreciar o projeto de lei complementar que institui o novo arcabouço fiscal, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados. A reunião deliberativa da Comissão terá início após a audiência pública interativa sobre o projeto, marcado para as 9 horas. Até o momento, foram apresentadas 41 emendas ao texto aprovado na Câmara. Bom, tudo isso na semana que vem, Raíssa Lomont. Tá certo, muito obrigada, Anaiane. A gente fica de olho nesses temas e um bom fim de semana para você, Anaiane. Você também. Até mais.